Agora o litoral catarinense tem previsão de ressaca e maré alta entre hoje e também na quinta-feira. Nós vamos falar ao vivo com o repórter Rodrigo Cardoso que tem mais detalhes. Rodrigo, como é que está a situação neste momento? Bom dia para você. Bom dia Rogério, bom dia para você que acompanha o Santa Catarina no ar. Por enquanto um vento sul muito forte, muito gelado e para combinar isso uma chuva deixando tudo ainda mais frio. Por enquanto esse é o cenário aqui na localidade chamada Caldeirão que é como o pessoal que conhece esse pedaço da praia do Morro das Pedras. A gente pode ver pelas imagens do Valdir Andrade que a praia está realmente com o mar bastante agitado. O mar está bastante agitado, mexido mesmo, mas a gente vê que a faixa de areia aqui no Caldeirão está por enquanto intacta. E está por enquanto intacta significa que o mar ainda não avançou muito por essa região aqui não. A grande preocupação Rogério é com esta construção aqui, o mole que foi construído, esse enrocamento, vamos dizer assim, que é uma situação que vem já do ano passado quando aconteceu uma ressaca aqui na região e destruiu parte da rodovia e também desse pedaço aqui da localidade do Caldeirão. A preocupação na época e ainda é hoje a preocupação com ressacas assim é de que essa água salgada não contamine, não passe pela rodovia SC-406, a rodovia Seu Chico e chegue até a Lagoa do Peri que é o principal manancial de água doce do sul da ilha. Não pode haver a contaminação da água salgada do mar com a água da Lagoa do Peri. Por enquanto, essa é a situação em termos de ressaca, ainda é uma situação que a gente pode falar que é tranquila, mas existe a previsão devido à passagem desse ciclone extra-tropical pelo litoral gaúcho catarinense, que joga muita umidade, joga muito vento para cá realmente, de que há a possibilidade então de formação de ressaca, e aí com ondas de 2 metros a 2 metros e meio em áreas mais próximas à costa e também até com picos de 3 a 4 metros em áreas mais afastadas, dando condições de ressaca especialmente entre a noite de terça e a madrugada de quarta-feira. Então essa condição persiste, segundo a EPAGRE-SIRAM, até quinta-feira. Portanto, a recomendação é de cuidado e atenção em locais próximos a desembocadoras de rios, né? E aqui na capital, regiões que costumam geralmente estar um pouquinho mais abaixo do nível do mar, como é o caso do centro-sul, o caso da rodovia de Omício Freitas, que dá acesso à ressacada e ao aeroporto. Também a rodovia SC-405, pela qual passamos para a vida até aqui, também não tinha nenhum tipo de alagamento no momento, mas também é uma região que preocupa bastante, ou seja, algumas situações aqui em Florianópolis e também litoral, por exemplo, de Barra Velha, Araranguá, Laguna, Itajaí, Joinville, entre outras regiões. Também em Balneário Camboriú existe essa preocupação. Vamos aguardar para saber qual vai ser a intensidade desse fenômeno se acontecer aqui nessa região e em Santa Catarina.